Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Murilo do canal Me Fala e Eu Te Ajudo E hoje nós vamos mostrar as sopas de treino masculino da Dark Lab Pra você menina que está assistindo esse vídeo aqui e quer ver as opções femininas Nós vamos deixar aqui na descrição o vídeo que a Sabrina experimentou todas Mostrou todos os detalhes em relação ao opinião dela, preço e tudo padrão O canal Me Fala e Eu Te Ajudo Hoje eu vou mostrar as minhas, quem sabe esse vídeo pode ser bom pra você Que você vai comprar pro seu namorado e pro seu marido, né? Então vamos lá, a primeira roupa que a gente escolheu aqui pra mostrar pra vocês É a regata Dark Team 100% Poliester O preço dela no site da Dark Lab tá R$89,90 Comprando com o cupom Eu Te Ajudo mais o Pix Ela vai pra R$80,91 Ela é o tamanho que vai ter no site É P, M, G, GG, 3G e 4G E pra você que tem dúvida, quando você passar a parte de baixo no site vai estar todo lá Todas as medidas em relação a cada tamanho Então você vai ver mais ou menos as suas e vai ver em qual padrão se encaixa Nesse meu caso, essa daqui acabou, acabei pegando o G Na parte do comprimento foi ideal Ficou aquelas long t-shirt, sabe? Umas camisetas mais longas mesmo, igual regata Regata de basquete mais ou menos Achei que ficou boa Nesse caso assim, eu acho que até daria uma GG Mas só na hora do treino, na hora que vinha o pump Mas nos momentos, por exemplo, agora Que eu tô gravando vídeo Tiver andando, não tiver naquele pump muscular Essa G ficou ideal É uma camiseta boa Ficou bem estilosa pra treino, sabe? Então vai ser muito pra você que gosta desses estilos Ela não é tão aberta E no geral muito boa, né? Bonita Bonita Provavelmente pra você que tiver a parte da asa muito grande Provavelmente um número maior vai ser mais confortável Vai ter que se adequar ao seu tamanho, ao seu corpo Mas lembrando que aquelas medidas que estão no site Ajudam na hora de escolher, né? Agora a segunda camiseta é uma regata oriental 100% algodão Dark Lab Essa daqui já mudou um pouquinho Eu peguei a camiseta G Vocês dão pra ver que ela ficou bem apertadinha Isso sem pump, sem utilizar no treino Tá pegando bastante aqui embaixo Pra mim, teria que ser no mínimo uma GG Claro, vai depender do corpo de cada pessoa Da proporção A parte de comprimento ficou legal Mas eu acho que a GG também seria melhor Nesse caso, essa não caiu perfeitamente no meu corpo Um tamanho maior seria bem ideal, né? O preço que ela tá É R$69,90 no site da Dark Lab Com cupom Eu te ajudo Mas o Pix foi pra R$62,90 Em todas as opções de roupa Vocês vão estar vendo aqui do lado Como ela tá no meu corpo Pra ter uma ideia e basear no seu Os tamanhos que ela vai ter P, E, G, GG, 3G e 4G E aí também entra no site Desce, vê as medidas e vê qual que vai se padronizar melhor Em relação ao seu corpo Sendo 100% algodão Ela não fica tão solta igual a outra Caso eu não tenha falado A regata Dark Team Ela é 100% peliéster Aquele tecido mais leve Aquele tecido que você não precisa passar Sempre vai estar aquela lisinha Essa não É 100% algodão Então não fica Como não fica tão maleável Fica mais justa em relação ao seu corpo Pode ser por isso que a G não caia tão bem E eu precise da GG Agora é a camiseta Caveira Dry Fit 2.0 Uma camiseta que vocês conseguem Atingindo os brindes da Dark Lab Então pode ser uma ótima opção pra você Ela vai ter no preço R$29,90 É um ótimo preço Ainda mais baseando no material Vocês podem ver agora no meu corpo e aqui do lado Material muito bom Padrão Dry Fit Com o cupom EUTEAJUDO MAIS O PIX Ela vai pra R$26,91 Se vocês forem comprar separado Ótimo custo-benefício Bem barata essa camiseta Pelo material que tem Mas se você ainda for Planeja Pega os outros suplementos Consiga atingir Caso você não consiga sozinho Divide com um amigo Porque aí vocês conseguem colocar brindes E vir em ela Eu já peguei na camiseta GG O que eu diria ideal pra mim Pro meu tamanho e pro meu corpo Vocês podem ver Mesmo sem pump Sem estar treinando Ela já ficou bem Em relação a parte do ombro A parte do braço Em relação até mesmo ao comprimento Então pra mim foi ideal esse tamanho Vocês podem encontrar ela No P, M, G, GG G3 e G4 Todas as medidas vão estar aqui no site O que eu resumiria essa camiseta Ótimo custo-benefício Pra você que gosta e utiliza tecidos Dry Fit A camiseta caveira long 100% poliéster Da Dark Lab É essa daqui que eu estou utilizando O que você diria? Completamente diferente Sendo 100% poliéster O tecido já pega diferente Daquela outra preta que vocês viram A mais básica Ela tem um tecido leve Ela modela bem ao corpo Mas ao mesmo tempo Ela é mais confortável Mais respirável É outro tipo de modelo A gola Ela é um pouco mais aberta Pra você que às vezes Está utilizando Quer mostrar um pouco O trapézio Ou não gosta Que fique tão apertadinho aqui Ou você que Prefere Acha melhor assim Essa vai se encaixar melhor O tecido É bem mais fino Então por exemplo Se está um dia mais frio Eu prefiro utilizar a preta Porque Ela não deixa entrar tanto ar E é bem aqueles Dry Fit Bem resistente E bem forte Se está um dia Hoje Por exemplo Está calor E eu fosse Está só gravando um vídeo Da Dark Lab Eu ia preferir esse Porque ele respira melhor Ele é bem mais Bem mais fininho mesmo Vamos ver o preço Ele no site da Dark Lab Sai por R$49,90 Cupom eu te ajudo Mas o Pix vai para R$44,91 Os tamanhos que tem P, M, G, G, G e X, G Essa daqui foi o G Foi uma das primeiras camisetas Que a gente pegou da Dark Lab O que eu diria? Para ocasiões assim Por exemplo Estou gravando vídeo Vou dar uma saída Assim Ou vou treinar perna Ideal Bom Se fosse para eu treinar superior Eu pegaria a GG Ela é bem diferente da outra Ela é um pouco mais maleável Mas para treino Eu acho que teria que ser Um tamanho maior Para essa ocasião Está perfeita Eu gosto bastante dela Muito confortável Bonita Eu achei que a textura Ficou bem legal E outra coisa Ela já foi lavada mil vezes Já usei muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Então muitas vezes Foram lavadas E está resistente até agora Vocês conseguem ver na imagem Que o material ainda está muito bom Está perfeito Não mudou nada Então isso é uma nota positiva Para a camiseta A bermuda Dark Lab Que foi pega no tamanho G É essa daqui Primeiramente o preço Sai R$89,90 Com o cupom Eu te ajudo Mas o Pix Vai para R$80,91 Quais tamanhos que ela tem? PMG GG 3G E 4G Eu peguei G Porque é o padrão Das bermudas Que eu utilizo Agora Comparando O tecido Bem leve Bem resistente Para quem já Ou me viu na academia Ou viu nossos vídeos Eu sempre utilizo Um padrão Normalmente das bermudas Da Under Arm Bermudas da Nike O tecido É bem parecido mesmo Só o comprimento Que é maior Por exemplo Essa geninha Ela é maior que o da Nike Maior que o da Under Arm No mesmo tamanho G Maior assim No comprimento Lembrando por exemplo Aquelas bermudonas De basquete Mas não exagerado Sabe Então é isso Se você prefere Uma bermuda um pouco mais curta Provavelmente E sua cintura D Provavelmente Um número maior Pode ser que encaixe Também vai depender da cintura Mas essas daqui Tem um elástico E é para amarrar O material é tão bom Que até mesmo o cordão Os detalhes da ponteira Sabe São bem Fortes Bem detalhados Bem bonitos Bem no padrão Dessas roupas Da Dark Lab Mesmo Eu achei ela bem confortável Gosto de usar bermuda Assim Sabe Eu não gosto Que fique muito apertado Principalmente na hora do treino E Eu vou utilizar bastante Essa ainda não utilizei Treinando Vou utilizar no dia a dia Aí qualquer coisa Você manda uma mensagem Lá no nosso Instagram No direct Aí eu falo Ah Está acontecendo isso E Murilo Você lavou bastante A camiseta E a bermuda Como que ela ficou Aí eu vou respondendo Para vocês E a última roupa Da Dark Lab Que a gente vai mostrar Para vocês É o moletão Canguru Com bolso Essa daqui Que eu estou utilizando Mas antes de mostrar Todos os detalhes Vou pedir para vocês Não esquece De se inscrever Aqui no canal Curtir Compartilhar Mostrar para todos Seus amigos Familiares Pessoas Que esse tipo De vídeo Vão ajudar eles Também Não se esquece Que toda quarta E domingo Às 18 horas Sai um vídeo novo Aqui E temos o nosso Instagram Que é na Arroba Me Fala Eu te ajudo Lá a gente coloca As coisas mais diárias Nem sempre é só Parte de fitness Musculação Colocamos coisas No nosso dia a dia Estamos nos esforçando Ao máximo A crescer cada vez mais Aqui e lá Então não esquece De mandar um direct Que isso Traz uma energia positiva Para a gente Que ajuda demais Na nossa evolução Vendo aqui comigo É um moletom muito bom Bem forte É bem quente Dentro mesmo Então naquele dia de frio Vai treinar Vai ser ideal para você Já vou falar aqui O preço Com preço total Sai R$179,90 Mais com o cupom Eu te ajudo Mais o Pix Já cai para R$161,91 Quais tamanhos que tem É o tamanho P, M, G, G, GG G3 e G4 O que que eu diria Eu peguei o tamanho GG E é o ideal? Sim Teria que ser ele O G provavelmente Já ia ficar apertado Já não ia ser tão confortável Em tudo Largura A parte do braço O comprimento O GG ficou ok Como se fizesse modelado Para mim Então se você tiver Um corpo parecido Com o meu Você já coloca Nas proporções O que mais? Lembrando Também As medidas dele Vai estar lá Na hora que você Passar para baixo No site Olha Ver tudo Antes de fazer Sua compra Porque vai ajudar A minimizar Erros de medidas Na hora que você Vai escolher A, M, G, GG Muitos detalhes Você vê detalhes Na manga Na parte do logo Na frente A parte do cordão Para regular Você vê também No gol A textura dentro A gente achou O moletom bem bonito Para você menina Que ainda está acompanhando O nosso vídeo É bem parecido Idêntico ao material Cropped de moletom Que a Sabrina utilizou Só que lá É na metade Mas o material É o mesmo É bem gostoso Bem confortável Gostei desse moletom Muito mesmo O que mais Você pode falar? Eu acho que é isso Ele é bem reforçado Ele é bem reforçado Os detalhes Que vocês Que às vezes Não dá para ver Olhando de frente Todos os vídeos A gente colocou Aqui do lado Ele Eu ainda não lavei Também Mas também Se passou um tempo O vídeo Manda direct Pergunta como está ficando Porque Esse também é um detalhe Muito importante Eu ligo muito Por exemplo Eu prefiro comprar Uma roupa Por exemplo Eu tenho outros vídeos De camisetas De marcas esportivas Vou deixar aqui na descrição Eu prefiro comprar Pagar um pouco a mais Um material super bom Mas que eu vou ficar lavando O ano inteiro Dois anos Três anos Tem roupa minha Que tem umas décadas aí Que eu continuo utilizando Então Isso é muito importante A parte de residência Que seria O custo-benefício Da roupa E Acho que é isso Então Eu espero que tenha gostado Você Que estava com dúvidas Sobre as roupas Da Dark Lab Se gostou Comenta Se você já comprou Alguma delas Fala o que você achou Qual foi o tamanho Que você utilizou Se você tem dicas Se você acha Que tinha que ter isso Ou ter aquilo Se está perfeito Porque vai ajudar As outras pessoas Que estão com dúvidas Então Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau